E atenção para essa informação, agora 12 horas 32 minutos, vamos falar sobre a situação da sede da Secretaria de Estado da Saúde. O juiz Jair Teles da Silva Filho, da 13ª Vara Civil de Aracaju, acolheu o pedido e deu um aliminar para que a Secretaria de Estado da Saúde desocupe o prédio alugado onde funciona hoje a sede da Secretaria. Deu seis meses para que haja essa desocupação. Estou recebendo aqui o Procurador-Geral do Estado, doutor Vinícius, muito obrigado pela sua presença aqui. Vocês já foram notificados dessa decisão? A decisão diz que em seis meses a Secretaria de Estado da Saúde deixa aquela sede que fica ali na Avenida Augusto Franco. Ficou conhecida na imprensa como Taj Mahal. Vocês foram notificados? O que o governo está tendo a dizer com relação a este caso? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. O Estado não foi notificado dessa decisão, tomou conhecimento diante da consulta ao processo, consulta pública, e tomou com uma grande surpresa. Esse contrato, é bom que se diga, ele nasceu no âmbito da Fundação Hospitalar de Sergipe, pelo ex-gestor. Esse contrato não passou pelas instâncias governamentais competentes. Não passou pela Procuradoria-Geral? Não passou pela Procuradoria-Geral. Nesse sério, Amir, precisam passar pela Procuradoria? Precisam passar. Todo tipo de ajuste, contrato adjetivo, qualquer pactuação do Estado, ele obrigatoriamente tem que passar pelo seu órgão de controle. Em verdade, nesse novo governo do Estado, assim que o contrato foi recepcionado, que se quiseram fazer uma subrogação da Fundação Hospitalar para o Estado de Sergipe, a própria Procuradoria, aí sim, analisando o contrato, identificou que existiam cláusulas ali que não tinham relação com a legislação aplicável, não faz sentido algum o Estado investir num imóvel locado e não ter a garantia de aquele valor que foi gasto ser objeto de compensação nos valores dos aluguéis. É o que geralmente acontece, você entra em um imóvel, você faz a reforma no imóvel e depois abate dos valores. Seria isso que o senhor está falando? Em linguagem popular, bem isso. O que aconteceu é que, estranhamente, esse contrato não existia essa previsão. E uma das condições para que o Estado assumisse esse contrato agora no novo governo foi que fosse corrigido. Então, começaram tratativas com os proprietários do imóvel para ajustar. Daquele valor que está em aberto decorrente de 2018-19, eles precisavam fazer um abatimento relacionado àquilo que foi investido pelo Estado. De tal forma que também, nos meses subsequentes, o aluguel fosse reduzido para compensar. Nós estamos falando de um levantamento preliminar de uma quantia de R$ 2,3 milhões que foram gastos pelo Estado em benfeitorias que não serão levantadas. R$ 2 milhões só na reforma? Só em reformas daquelas benfeitorias que lá ficarão. Certo. Que elevarão o preço do imóvel e que isso tem que ser devolvido ao Estado. Então, nós vimos em acordo com a família... O aluguel valor é R$ 150 mil mesmo, mensal? Aproximadamente. Tem umas quebras aí de cifras. Mas o que é que nós estávamos avançando? Do valor atrasado, seria feito um decote de 20% desse valor para compensar já os investimentos. E daqui para frente, o aluguel seria reduzido ao torno de R$ 20 mil a R$ 30 mil por mês, justamente para compensar que durante a relação contratual, o Estado fosse ressarcido por esses gastos. Que ali sempre dá. Então, tanto que nós propusemos um aumento de mais de dois anos de locação, justamente para propiciar o ressarcimento do Estado aos valores que ali foram gastos. Nós estávamos em tratativa, aos últimos dez dias foi a última reunião, quando ontem tomamos por surpresa essa decisão judicial, que tão logo o Estado seja notificado, irá, obviamente, recorrer se não evoluirmos numa composição amigável. Mas o Estado tem interesse em continuar com a sede ali? Só tem interesse se for corrigido a irregularidade que ali foi encontrada. Não dá para tapar o sol. O contrato nasceu de forma irregular e para o Estado não realizar qualquer gasto irregular e atrair responsabilidade, há necessidade de se corrigirem cláusulas. Para ter segurança jurídica, tanto para quem paga, inclusive para quem recebe. Isso tudo é um processo de apuração interna que já está sendo desenvolvido e que o Estado, para pagar esses aluguéis, inclusive que estão em atraso desse tempo ocupado, precisa regularizar. Quanto tempo tem de aluguel atrasado? O senhor tem ideia, mais ou menos? Tem que ser dados levantados da Secretaria de Saúde, mas a última composição estava em 8 a 10 meses. E que é bom que se diga, não é um atraso deliberado, não está pagando porque não quer. Aqui, na decisão, os proprietários dizem que não têm mais interesse em continuar com esse aluguel lá para a Secretaria. Ou seja, mesmo eles não tendo interesse, o que é que o governo do Estado irá fazer neste caso? Bom, ninguém é obrigado a manter a alocação se ainda não cumprir aqueles requisitos para a renovação automática. Obviamente, se os proprietários lá na frente decidirem não manter a relação, a alocação será desfeita e alguém vai ter que pagar esse prejuízo. Essa é a grande pergunta, porque ocorreu dinheiro público, rolou muito, em uma linguagem popular, teve muito dinheiro público envolvido e foi para algum lugar esse dinheiro público. Perfeito. Então, nessa conta de ressarcimento ao Estado, vamos ter que fazer o ressarcimento daquilo que foi incorporado ao imóvel que não volta mais. E, obviamente, todos aqueles outros investimentos de maquinária, equipamentos, aquilo pode ser deslocado para qualquer prédio. Agora, o governo também está lá, estabelecido lá durante esse período, são dois anos praticamente que estão lá, né? Então, usufruiu também daquele imóvel. Irá ter que fazer esse ressarcimento equilibrando os dois lados. Perfeito. Um encontro de contas. O proprietário tem direito a receber o aluguel durante o período que o imóvel está alocado ao Estado. Como o Estado tem o dever de pagá-lo, desde que observada a margem legal, que nesse caso é o que a gente discute nessa ação judicial que se derracha há um bom tempo. Ok. Nós conversamos aqui com o procurador-geral do Estado. O doutor Vinícius confirma que ainda não foi notificado da decisão da Justiça, mas que assim que for notificado o Estado irá recorrer. Mas também ainda não se sabe se vai continuar com o aluguel lá da sede. Seria isso. Dependemos agora de um desfecho judicial que seja favorável ou um acordo com os proprietários que corrigamos essas ilegalidades que ali foram detectadas no contrato. Doutor Vinícius, muito obrigado por sua participação aqui e pela disponibilidade em falar com o público da TV Talar. Agradeço sempre a exposição. Agora eu vou chamar Jaqueline Cruz, que tem um recado da Maratá.